Carol Online apresenta Especial Rockabilly 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 Uhul, é isso aí Banda Uou de Cheves Diferente, não? Jeito diferente de começar Vamos lá, vem cá Uma ótima noite pra você Tá começando agora Caronline Especial Rockabilly Pra gente comemorar em grande estilo Dia Mundial do Rock Nem vou falar que é de longe Meu dia preferido Se eu tô feliz hoje Mas e muito Figurina, tudo impecável Pra gente levar pra você Um pouquinho desse mundo Desse mundo lindo Divertido Que tanto influenciou E influencia até hoje É ou não é DJ Michael? Tudo bem? É isso aí, Carol Boa noite, boa noite A galera aí de casa Que tá acompanhando a gente Não tá acostumada a ver O Carol online Às dez e meia da noite Mas tamo junto E vamos agitar, né Carol? Uma versão super diferente, né Michael? Versão super especial Olha lá É ou não é? Não, essa é a ideia do Carol online Trazer as coisas diferentes E lembrando que ano passado A gente teve um super dia do rock Lá no estúdio E hoje aqui no Clube do Fusca Bom demais, né? E se foi ela que foi a responsável, né não? Pela nossa make do ano passado Todo mundo estava de Kiss Nós realmente apresentamos o programa Ano passado de Kiss Esse ano ela não deixou por menos Fazendo a gente se transformar em pin-up Nossa, Juju Pintapé Lindíssima, por sinal, aqui com a gente Arrasando, né? Arrasando Juju versão noturna Boa noite Boa noite Boa noite Passou das dez Boa tarde a todo o pessoal aí de casa Carol, o clima tá tão bom Que eu quero que seja Todo dia Dia Internacional do Rock Olha, gente, que beleza Uhul, apoiado, menino A gente trazendo uma sertaneja pro rock Isso é bom, não é? Aliás, uma ótima noite A banda Old Chevy Aos meninos A gente vai conversar muito com eles Mas Simon, aproveita e apresenta os meninos Pra que todo mundo possa acompanhar com a gente Tudo que vai rolar aqui hoje A Old Chevy, composta pela Juliana Hernandes Na bateria Super bem-vindo, Ju, aqui com a gente O Lebelotto no baixo Super bem-vindo também E eu sou o Simon Lira, no local imitado No microfone que eu adoro Todo mundo sabe, Simon Eu vou falar Eu vou ficar o programa inteiro falando desse microfone Já tirei foto, não é? Fora esses instrumentos belíssimos que compõem a Old Chevy Mas a gente vai saber disso daqui a pouquinho Agora eu quero que o Michael, né? Porque eu fui olhar na internet Mas Rockabilly tem muitos e muitos nomes em inglês Então ninguém melhor do que o Michael Pra trazer pra gente um pouquinho dessa história Pra que a gente entre no clima, sabe o que é O que influenciou E até onde a gente vai com tudo isso que se chama Rockabilly O Rockabilly tem tudo a ver com o bom e velho Rock'n'Roll dos anos 50, né? Essa mistura, olha só A mistura tem country, gospel, tem blues, né? E o Rockabilly é isso E depois o Rock'n'Roll se espalhou pra todo o mundo, né Carol? Ainda bem, Michael Ainda bem, né? Então o mais legal é que o Rock'n'Roll era sinônimo de dança também Jovens reavivaram a dança da era das Big Bands E a febre tomou conta do mundo O Rockabilly tem muito disso também Você vai ver a gente dançando aqui E bastante hoje, né? Ah é? Vai ter muito hoje? Essa parte eu não tava sabendo Ninguém te falou nada? O Julio e o Jamie falou nada Como assim? Assim, performance? Lógico Então assim, eu fico sentado e vocês mandam ver na dança Eu curto, eu bato palma, né? É você, contigo, Carol A gente pode falar de rock, mas de dança Outros 500 Muito bom, Michael E ele influenciou muita coisa na música, não é? Pois é, influenciou muita coisa, né? E quando a gente fala de Rockabilly O Rockabilly se refere ao tipo de Rock'n'Roll Que tinha bastante influência na música country Foi tocado e gravado em meados dos anos 50 Por cantores brancos Como Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis Bill Haley, Johnny Cash e outros E atenção, são todos brancos, né? Esse Rock'n'Roll e tal Que foi essa mistura dos pretos, negros e brancos É uma mistura bem gostosa, a gente sabe disso E aí, a gente vai falar um pouquinho do pioneiro O pioneiro do Rockabilly Carl Perkins Que é considerado o pioneiro do Rockabilly Compositor de um dos maiores sucessos de Elvis Presley Blue Sweet Shoes de 1956 Canção gravada por Perkins Um ano antes Quer dizer, você conhece, né? Então, pera lá, Mike Deixa eu ver se eu entendi Blue Sweet Shoes é do Carl Perkins Mas fez sucesso com o Elvis Presley É isso aí, fez muito sucesso Com o Elvis Presley Mas é de autoria de Carl Perkins Aquele que deu aí o pontapé inicial no Rockabilly Simon, o que você acha que pode ser considerado assim O pai do Rockabilly? Olha, minha opinião pessoal é o Bill Haley Eu respeito muito o trabalho dele O pai aí do Rockabilly É, do Rockabilly O Rock'n'Roll, na verdade Tem a Reza Lenda Que foi o Elvis Presley que gravou Que foi Dead's All Right Mama Que eu acho que seria uma boa a gente tocar ela daqui a pouco Demorou que a gente vai pedir Não só ela como muitas Vocês se preparem, hein? Não sei se vocês fizeram bastante exercício físico Porque a gente quer muito Rock'n'Roll aqui hoje A Rock'n'Roll do Bill Haley É o primeiro Rockabilly gravado Pelo menos é isso que dizem É isso mesmo, DJ Michael? Olha, Carol Vamos deixar esse primeiro Rockabilly Eu sei que o primeiro Rock'n'Roll gravado Foi do Elvis That's All Right Mama Que foi em 1900 Confira em tudo o que o Simon falou 1954, né? Que também não é dele Que também não é dele Olha lá que bacana Mas eu quero mostrar pro pessoal que tá em casa A nossa foto aí da Sun Records Onde foram gravados os maiores clássicos aí do Rockabilly Então o pessoal tá conferindo aí em casa O pessoal acompanhando as imagens aqui com a gente Pra você não ficar assim tão por falta Com a sua cabeça e falando De que eles tão falando, não é? Tenho certeza que muitas dessas figuras Que a gente tá mostrando aí na telinha pra você Você com certeza já ouviu Já viu imagens Nem que sejam em discos antigos aí na sua família Em revistas, em livros Especialmente hoje, no dia de hoje Que é o Dia Mundial do Rock Com certeza muitas emissoras falaram também Muita coisa na internet Trouxe o Rock'n'Roll E ele não podia ficar de folga É, mas aí eu quero pedir pra galera do Old Chevy Tocar That's Alright, Mom Será? Será? Não, Michael Nós viemos aqui pra conversar Ou pra escutar Rockabilly? Vai escutar Rockabilly Vamos embora Então é assim Hoje você tá de folga Sobe o som a banda Old Chevy Vamos escutar Rock'n'Roll Rockabilly Vamos embora 5 de julho de 54 5 de julho de 54 Confirma Que bonito isso Rock'n'Roll Vamos embora Sobe o teu som Well, that's alright now, Mama That's alright with you That's alright now, Mama Just any way you do That's alright That's alright That's alright now, Mama Any way you do I'm leaving town, baby I'm leaving town for sure And then you won't be bothered with Behavior on the door That's alright That's alright That's alright That's alright now, Mama Any way you do I need it, need it, need it Need it, need it, need it I need it, need it, need it I need your love That's all right, that's all right I'm over anyway with you That's all right, that's all right That's all right